Salve, salve galera, Gagenaro aqui mano, hoje eu tô aqui com a ilustre presença aqui do nosso Michel Demolidor Esse cara aqui mano, pra quem não conhece, dá uma pesquisada aí depois Ele é um dos caras mais loucos que eu já vi no MMA mano Tipo, parece aqueles personagens de videogame mano, que você tá jogando assim e tá apertando todos os botões e dá mortal pelo outro mano O cara é realmente sinistro velho Primeiramente quero agradecer sua presença aí meu amigo, pô, vem de longe fazer essa entrevista aí comigo E é uma honra né, eu que prestigiava o seu trabalho pelo Youtube e agora estar do seu lado é uma grande honra pra mim Muita coincidência né, porque não faz muito tempo eu fiz um vídeo né mano, seu lá, nossa bombou velho Então, várias visualizações lá, mano, mas não tem como cara, ver uma luta sua e passar despercebido mano Então eu fico muito feliz né, de ter você aqui do meu lado aqui agora Porque eu já assisti até os vídeos né, e ver você aqui do meu lado, fico muito feliz Então obrigado aí pela presença, por vir tão longe pra fazer essa entrevista aí comigo Que isso, é um top demais Você me lembra muito o Boica mano, de assistir o filme dele Mano, eu vejo você lutando e falo, mano esse maluco é o Boica do Brasil velho O filme dele é top hein, eu gosto dos filmes dele hein Mas na verdade eu tenho uma mentalidade assim mais ou menos, eu fico assistindo esses filmes e eu fico Caraca velho, esse benda aí eu faço hein, eu vou fazer isso daí né Dá pra fazer? Não, dá pra fazer, tudo tem um tempo certo, tem uma hora certa né E você não pode pensar, eu faço ou eu não faço? Não, você tem que pensar e já fazer se não Você não pode achar aqui, ah será que dá, tem que meter o louco mesmo Tem um vídeo meu que eu vou, eu corro na grade assim e vou tirar um salto pra trás né Aquilo ali, eu fui tirar o salto na grade, correr na grade pra tirar o salto Aí no meio do caminho eu pensei né Eu tiro, aí já não tirei né Deu ruim É, tem que ser, eu pensar e já tirar, não pode, se não não tira Porque o negócio é da mesma É doido o negócio Então mano, aqui a primeira pergunta Você veio de qual cidade mano e você começou em qual arte? Qual que é? Eu vim da cidade chamada Tucumã, sou do Pará, longe viu meu amigo, é longe Vai quase fim do mundo O subaco da cobra É longe viu meu amigo Mas é, eu sou de Tucumã Que fica no Pará, tem Belém do Pará que é capital de Belém Pra minha cidade fica mais, fica uns 950 mil quilômetros aí É longe meu amigo É lá onde acaba né É, lá onde acaba, lá o Pará fica com divisa, fica quase na divisa de Tocantins ali Nossa Então assim, tem Belém e tem Tucumã Não tem nada a ver muito com Belém do Pará Mas somos paraenses também A gente é mais mineiro, goiano, maranhense Por ser muito longe, perto da divisa de Tocantins Eu comecei no Karatê aos 12 anos de idade E aos 12 anos de idade eu treinava Karatê em Tucumã E minha mãe teve que ir embora né, de Tucumã E aí ela fez a pergunta pra mim Michel, você quer ficar aqui em Tucumã treinando Karatê Ou você quer ir embora comigo pra Manaus E eu peguei, gostava muito do meu primo, ele tá até ali O Brando e o meu primo Brucio Eu gostava muito do Karatê e gostava deles Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui Então foi aí que se eu tivesse ido com minha mãe Você não tinha ouvido nada disso de hoje em dia Não, a minha história totalmente, eu era gordo Eu era, tipo, eu era, vamos dizer Eu era totalmente diferente Não era atleta, eu ia ser um cara de festa Cachaçada Desandado mesmo Não, desandado aí na vida Então é uma decisão que eu tive aos 12 anos de idade E foi a melhor decisão da minha vida Que eu tornei Karatê E com isso aí entrei no Jiu Jitsu depois Fui se aprofundando Com o meu mestre Sávio Roveno lá no Pará Aí depois fui treinando outras modalidades Depois fui pra Belém, né Aí já fui pra capital Mas aí você já era competidor já Quando era na época do Karatê É, eu, a minha primeira luta eu fiz aos 17 anos Eu só tinha Karatê Primeira luta de MMA Primeira luta de MMA Então eu nem podia lutar no evento Porque eu era de menor Tipo, eu não tinha ainda a idade pra lutar Aí eu peguei Falsifiquei lá minha identidade Eu tô de gato Eu falso fiquei Falei, eu tenho 18 anos Eu quero lutar E eu lutei com um cara, moço Que o apelido dele era Bombadão O cara entrou assim Falando que ia me matar Sabe aquele cara marrento Que quer ser doido na cidade É brigador E aí eu Não, eu não vi ser experiente Eu falei, caraca Esse cara vai me matar, cara Nossa senhora Aí eu peguei Deu A minha luta terminou com 6 segundos Ele já Quando começou Ele já entrou batendo E eu já Karateca, né Já saí batendo assim Saí tutu Meti uma joelhada Passei segundo Aí pegou aqui Ele já caiu no chão Desligou Desligou Então assim Por causa do Karate Hoje eu sou lutador Então Eu sou muito grato ao Karate Depois fui pro Jiu Jitsu O meu mestre de Jiu Jitsu O Sábio Alvendo Depois do Karate Eu comecei a treinar com ele E aí eu fui treinando boxe Aí fui treinar com o Lices Pereira Lá de Belém Que era o treinador do Popó Então foi assim que eu fui crescendo Cada lugar eu fui aprendendo uma coisa Eu aprendi muito boxe em Belém E o Weston em Belém Lá em Belém E aí depois fui pro Rio de Janeiro Treinei com Badola lá na Tinogueira No Rio de Janeiro Bem rodado já Então as artes Não, rodei muito novo Muito novo Saí pro mundão aí Sabe? Chorei muitas vezes só Já fiquei com fome Tinha vez que eu comprava uma marmita Eu lembro o valor da marmita Esse dia eu tava contando isso Era 8 reais a marmita Eu dividia a metade Almoço e jantar Aí comprava banana Ovo E o suco Suco tangue É o suco que eu mais gosto Porque o suco era baratinho E aí eu fazia uma jarrona E dava sustância, né? Tipo Begava a metade da comida Botava farinha Ovo Banana Aí o trem volumava E eu Mas eu saí rodando o mundo aí E quais eventos que você já lutou, mano? É, eu já lutei Eu já lutei o Jungle Fight Eu já lutei O Road FC na Coreia do Sul Na Coreia Eu lutei no Hit No Japão Eu lutei no Battle Championships Lá na Sérvia Eu lutei no Akimati Na Rússia É... É tanto evento Você esquece, cara Mas você começou no Jungle Fight, então? A primeira luta assim Mais profissional Mais profissional foi o Jungle Fight, né? Eu lutei com um cara muito top também Deu um show bacana Depois você olha lá Eu já tava começando a mostrar esse meu estilo, né? Ele ainda não tava tão à tona Mas eu já tava começando a mostrar esse meu estilo diferente de lutar Diferenciado, né, mano? Porque é um estilo... É que ninguém tem coragem de fazer isso, né, mano? Todo mundo quer, mas ninguém tem coragem, né? E quem tem coragem as pessoas criticam, né? Hoje, hoje, graças a Deus, eu consegui mudar um pouco a cabeça das pessoas em relações Hoje quase ninguém fala mal Ninguém fala mais nada É que você mostrou aqui, você faz e funciona, né? Sim, mas antes, cara Eu... Até meus próprios professores não achavam legal, né? Ah, porra, arriscado e tal, né? Isso E eu tive que... É tipo assim, todo mundo tá andando pela correnteza um rumo, né? Eu tava indo contra Então, assim, eu sofri muito com isso, né? Eu lembro que eu fui treinar com um professor aí, não vou citar nome E aí ele falou assim, ah, você fica fazendo essas papagaiadas Não sei o quê, o que vende é nocaute Não sei o quê, para de fazer isso, é coisa de palhaço, não sei o quê E eu ficava assim, né, cara? Só na sua Mas aí eu peguei, lutei uns dias depois lá Ganhei melhor... Aí foi a luta do Cairo, que eu lutei contra o Cairo Rocha No XFC Internacional, que eu esqueci de falar esse evento No XFC Internacional, nesse evento Eu ganhei Melhor Luta da Noite Melhor Luta da História do evento E Melhor Luta do ano 2015, né? Tá bom? Aí foi aí que eu comecei... Top, velho Né? E quando eu fiz aquele vídeo seu lá Eu vi um comentário lá que eu nunca esqueci O cara comentou assim Pô, eu quero ver esse cara fazer isso no UFC Isso aí é uma boa Porque no UFC foi o que eles mais me perguntaram Se eu iria conseguir fazer o que eu fazia nos outros eventos no UFC Eu falei, eu vou fazer E fez, né, mano? A primeira luta... A sua estreia já foi a luta mais top da noite, né, mano? Sim, foi considerada uma das melhores estreias da história do UFC Foi a minha luta Tá E a sua próxima luta é quando agora? A minha luta vai ser dia 14 de setembro Pô, tá chegando já, né? É, já tá vinho Falta um mês, pouco, eu acho E tá treinando forte? A expectativa tá alta? Não, agora a gente tá focado Tô treinando bastante É minha equipe Aqui eu tô treinando jiu-jitsu aqui com o meu mestrão Andrezão Da MGT Tô treinando boxe Tô treinando crossfit Preparação física Tá tudo alinhadinho Agora o trem tá pegando, né? Tá pegando Ih, vai ser mais um show, então Não Se Deus quiser vai dar show E se Deus quiser Eu não fiz nada, hein? Não deu nem tempo, né? No UFC, 1 minuto 45, 1 minuto 45 Eu tô aquecendo ainda, né? Eu tô sentindo a luta Fazia mais 5 lutas, né? Se precisasse Então foi muito pouco tempo, né? E já consegui fazer uma grande performance Então imagine Porque assim, eu gosto de lutar 2 a 3 rounds Eu não gosto de lutar 1 round Eu gosto de lutar 2 a 3 rounds Toda vez que eu lutei só 1 round Terminei minha luta primeiro Às vezes eu ganho a melhor performance da noite Às vezes não Mas toda vez que eu lutei 2 rounds Eu sempre ganhei a melhor performance da noite Sempre ganhei a melhor luta da noite, né? Porque eu consigo mostrar o meu jogo Eu consigo Porque é o que eu te falei E no começo você primeiro dá aquela aquecida Ver como é o cara Aí, meu amigo Depois que eu começo a me soltar Me sentir bem Aí o pau quebra Aí o pau quebra, hein? Então, mas hoje em dia Você já tá no UFC e tudo mais, né, mano? Tipo, você já conseguiu chegar Num dos patamentos mais altos Que tem no NBA, né, cara? Mas qual que foi a sua maior dificuldade? Você falou assim Pô, mano Acho que agora não dá mais Acho que eu vou parar Você já pensou isso alguma vez? Já Essa pergunta que você me fez O meu mestre, né? O meu primeiro mestre de Jiu-Jitsu O Sávio Ele me fez lá no UFC Eu tirando peso, né? Ele falou assim Michel, se fosse pra você fazer tudo de novo Você faria? Eu falei não Eu não faria, meu amigo Porque... Pra começar do zero assim Não Eu... Eu... Não Porque é uma coisa que é muito ingrato, né? Você sofre muito Ganha pouco Ganha pouco Você não tem um reconhecimento Você não tem um patrocínio Você não tem um apoio É... Então é meio complicado Eu... 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 Eu não faria de novo, né? Se eu pudesse Ah, você vai voltar do começo Você fala Não Eu tô fora Você vê, né, galera? A gente olha assim, né? Você vê o cara bem O cara lá em cima Mas o que passa pra estar ali, né, cara? Não é qualquer um que aguenta Não é qualquer um Então você tem que gostar E tem que ter perseverança, né, mano? E primeiramente, né? Tem que ter Deus no coração Porque se não tiver Deus em primeiro lugar Porque eu já pensei em desistir muitas vezes Muitas vezes você vai pra outro caminho E Deus não é aqui Porque tem muito mais coisa que desmotiva Do que que motiva, né? Sim, as pessoas que estão mais próximas de você São as pessoas que mais te... É... Te colocam pra baixo, né? Nossa É... Pessoas mais próximas Parente meu falava assim Não, larga isso aí Vai trabalhar Vai caçar meio de fazer alguma coisa Ah, você vai se lesionar Preocupado, né? Comigo Vai trabalhar Vai caçar meio de fazer não sei o que Outra coisa Então aquilo me deixava pra baixo, né? Mas Deus já tinha traçado aí um caminho pra minha vida, né? Graças a Deus tá dando tudo certo É... E pra quem falou aí, ó Que não ia virar nada Que era firula Não sei o que lá Onde o cara tá agora? Só no maior evento do mundo, mano Chupa, né, mano? Chupa E quero ser o maior showman do UFC, né? Vai ser, velho Tenho certeza Se Deus quiser Quero trazer Qual é o meu objetivo? As pessoas não veem muito eu falando em ganhar e perder Eu, pra mim, eu não ligo muito pra isso Eu vou pra ganhar Ninguém vai pra perder Claro que eu vou pra ganhar Só que meu objetivo hoje é de fazer o quê? De voltar aquilo de quando o Anderson ia lutar aqui Parava o que estivesse fazendo Nossa, o Anderson vai lutar hoje Vamos se reunir pra assistir novamente Pra assistir a luta Hoje em dia deu uma... Tá morno, né? É verdade Porque hoje os caras estão entrando pra lutar pela vitória Então, eu já penso diferente Eu posso chegar lá e posso perder Mas a luta minha ser chata Não vai ser Isso aí eu te ganho Vai ser pau, vai ser guerra Né? Então, eu penso em dar show pro público Pra quem assiste Pra os meus fãs Eu penso em crescer novamente Em levar um legado do Anderson Do Lioto Do John Jones Dos caras que Naquela época Segurou o MMA, né? Segurou e fez o MMA O maior evento do mundo aí E fez aquela febre, né? E agora deu uma... Então agora é a hora da nova geração Lembra do Pride, mano? Todo mundo falava assim Caramba, o Vanderlei Silva vai lutar Chogun e tal Nossa, mano Era top, mano Hoje em dia deu uma mornada nisso aí Então eu penso, né? Eu vejo muito isso nos comentários das coisas Pô, não, esse cara aí e tal Vai fazer a gente ter uma esperança novamente Então eu gosto de ver esses comentários da galera Graças a Deus A galera tá gostando muito do meu estilo Da minha pessoa, né? Então, pelo que as pessoas falam Pelo que os meus fãs falam Hoje eu vejo que eu tô indo pelo caminho correto E eu creio que eu sempre andei pelo caminho correto Por isso que Deus tá me abençoando Então é isso aí Se Deus quiser, nós vamos dar um grande show aí Dia 14 A sua pergunta ia ser até essa As suas inspirações Que te motivam Falar assim, pô, mano Eu quero ser igual a esse cara Você falou que é o Anderson Silva, né? É, o Anderson, pra mim Eu cresci vendo ele, então O cara era um showman, né? É, ele, meu irmão No dia que ele ia lutar Eu não podia me chamar pra qualquer coisa Que não tinha negócio Não, e era um cara que você nem imaginava Que ele ia perder, né, mano? Você já esperava o show, né, mano? É Porque isso que tá faltando nos caras Você pega o futebol Você pega o MMA Os caras tão muito no negócio de um copiar o outro assim O cara não quer Vou arriscar isso Vou tentar isso Vou criar o meu jeito Vou amarra pra ganhar a luta por ponto É do mesmo acordo na música Tipo, os caras tudo quer cantar que nem o outro Aí chega um, canta diferente e estoura É No futebol, pá Tava todo mundo aí Pá, chegou o Neymar Pá, fazendo as ondas mesmo Mesmo que é caindo muito Mas chegou e estourou Então Eu sempre pensei nessa linha Fazer diferente Entendeu? E o Anderson Silva é o cara Assim que me fala Caraca, se ele faz Eu também quero conseguir fazer Então treino pra isso Forte E é o cara que eu admiro muito É ele, né? E quando você tá Em casa assim Que você fala assim Não, vou assistir minhas lutas ali O que que você pensa assim Quando você vê aquela parada que você Imagina na hora ali Pô, tipo os mortais e tudo mais Os voadores e não sei o que lá Mas você fala assim Véi, eu tô embaçado, cara É assim, é assim A gente, quando a gente luta Eu não sei o que eu fiz lá dentro É tudo isso Parece que, sei lá Não é nada programado, né? Quando você vê a galera tudo doida Nossa, não sei o que Pra mim aquilo Ali dentro Eu só vou saber o que aconteceu Depois que eu paro E eu vou assistir Aí eu falo Nossa, velho Eu fiz essas coisas Eu tô doido, mano Nossa, é doido Eu fazer isso aqui Porque se eu pensar Eu não faço, não Porra, quem faz? Ninguém Aí, pá Nossa senhora Isso aqui Eu não acredito Que eu fiz isso aqui E tal E você fica meio bobão No dia que eu ganhei lá no UFC E fiz tudo aquilo Ganhei melhor performance da noite E tal Os meus corners, né? Tudo feliz E pá E querendo sair Pra nós Comemorar E eu assim Sabe? Viajando Sabe? Que você fica Tava não acreditando Você fica assim, né, mano Não sabe o que Parece ser até triste Mas não Você fica Não sabe o que Que tá acontecendo A ficha não cai, né? Não cai, né? Você só cai Depois de um dia Mas é top demais, mano Ixi Não, show de bola E agora O UFC, né, cara? E qual que é a sua próxima ambição Agora No UFC Já que você chegou assim No ponto mais Mais alto, né? Do MMA e tudo mais Agora é Mirando o cinturão Já Como é que é a expectativa? É assim É que nem o negócio Da vitória e da derrota A vitória Todo mundo já pensa em ganhar Eu também Eu também penso cinturão Todo mundo pensa cinturão Mas o meu maior foco no evento Eu sei que eu vou chegar no cinturão Porque eu treino forte pra isso E sei o meu talento E tenho muita fé em Deus Que eu vou conseguir Mas o meu maior objetivo Hoje no UFC É trazer um pouco Disso que eu te falei, né? De ter aquela esperança Do que o brasileiro tinha Quando o brasileiro ia lutar De ter aquele show O meu maior objetivo Hoje é ser o showman do evento De ser um Falar em show No evento Ah, é o Michel E ser que nem o Anderson era Era o showman do evento Era o Anderson Silva Então o meu objetivo Hoje é ser o showman do evento Ser um cara Que traga Porque não Pra te falar O dono Tem um dono do cinturão lá Eu nem sei muito Quem é o dono Entendeu? Só quer lutar, né? É que nem o Johnny Walker Que é amigo meu Um cara top Dez demais Os caras comentam mais dele Do que dos donos de cinturão Entendeu? Então eu tava até marcando Pra lutar Pra treinar com ele Lá na Tailândia Um amigo meu top demais Pra gente treinar junto Pela gente ter um Um pouco o mesmo estilo Já pensou nós treinando junto Seria legal Então a gente tá vendo Isso aí de treinar junto Então o meu objetivo é esse Ser o showman do UFC E creio que eu vou conseguir Fazer isso Com certeza, mano Todo mundo acredita nisso Eu acredito demais É um cara muito diferenciado Diferente de todos os lutadores Que eu já vi ali no UFC No UFC, né mano? Tem alguns outros eventos Que tem um lutador da hora Mas pô Igual o Michel, mano Duvido que você já viu Mas então, galera Esse daqui é o Michel O showman Vou deixar o Instagram dele aqui Na descrição do vídeo Pra você conhecer Michel Pereira UFC Meu Instagram Segue lá, hein galera Que eu posto meus treinos Posto vídeo meu Que eu faço dança também Minhas brincadeiras por aí Que eu faço Você é professor de Zumba, né cara? Sim, sim A galera que zoa Os homens que dançam Zumba Aqui, ó O Michel tá esperando Você me cansou aí Muita gente manga de mim Porque eu danço, né? Mas querendo ou não Me ajuda muito na minha luta Por ser muito versátil Molejo É, precisa Então, pra você ver Tem golpe meu que tem dança As pessoas não sabem Mas tem Tem um golpezinho que eu faço Uns negocinhos com as pernas assim Com o Superman ali É dança com Já Então eu misturo tudo, né? Um pouquinho da dança Com a luta Misturo um pouquinho do CrossFit Um pouquinho do Funcionário Vai juntando tudo Junto tudo pra poder Fazer o diferente, né? Nessa modalidade do MMA Foda Então é isso aí, galera Esse foi o Michelzão aí Segue lá no Instagram E, mano Próxima luta agora Em setembro Aguardem, galera Que vai ser mais um show Foi show, hein? Tamo junto, galera Valeu, galera Obrigado, hein, meu amigo Tamo junto Tamo junto, mano Valeu